1.950 participantes, entre crianças e adolescentes de 0 a 16 anos, foram inscritos para as atividades na Escola Bíblica de Férias, promovida pela Igreja Assembleia de Deus em Caxias, um evento aberto para toda a comunidade, independente de religião. Eu admiro muito a família ter um movimento como esse, porque anteriormente a gente não tinha essa oportunidade de estar trazendo nossas crianças para aprender a palavra de Deus. E hoje já temos um grande movimento. A programação realizada durante três dias na Escola Monsenho Clóvis de Digal, Bairro Coab, a edição trouxe novidade. A novidade é que esse ano cada sala está trabalhando com um país. Então nós estamos trabalhando os países que hoje são os países por onde Jesus andou, por onde Paulo passou, onde o Evangelho aconteceu. Além das brincadeiras e diversões que trazem benefícios para a vida dessas crianças, a 32ª edição da Escola Bíblica trouxe o tema Meninos e Meninas nos Caminhos da Missão. Ou seja, desde pequeno, o comprometimento da criança em evangelizar o coleguinha em falar do amor de Deus também ao seu próximo, desde pequeno. 180 pessoas ajudaram na realização das atividades oferecidas. É o caso da professora Andréa Barbosa. E é isso que a gente tem ensinado às crianças, a palavra de Deus, através da administração do Evangelho, de histórias bíblicas, como foi o tema da nossa sala. O Tiago, o missionário que foi morto, justamente por pregar a palavra de Deus. O prefeito Léo Coutinho, acompanhado do secretário de transporte, prestigiu o evento pelo quinto ano consecutivo. Nós estamos na Escola Bíblica de Férias para Crianças e Adolescentes da Igreja Assembleia de Deus. E isso nos agradece muito, porque nunca, tá certo, nenhum outro prefeito passou por aqui. Só Humberto, quando foi prefeito, e agora Léo passando novamente. Então eu queria parabenizar todos que fazem essa Escola Bíblica, parabenizar por mais um ano. Cada ano a gente vê mais crianças. Esse ano foram quase 2 mil. Então é uma iniciativa que merece o apoio, sempre vai ter o apoio da Prefeitura.